E aí gente, com vocês, tudo tranquilo? Galera, estamos indo aqui pra mais um vídeo, eu acabei ficando um tempinho sem grava Ah, mas já tô de volta Então gente, eu tava sem nenhuma ideia pra vídeo Mas o que aconteceu foi o seguinte Hoje na aula, então, eu não sei se acontece na escola de voz Ei, não sei se tá acontecendo só na minha Só que como eu tô, né? Ou na penúltima semana de aula, semana que vem já é a última Os professores já não tão com muita vontade de dar, ó Então a gente acaba com bastante tempo livre E daí então eu fui na sala de informar, acho que é com o resto da minha turma E eu comecei, então eu acessei o Mangás BR E daí eu me lembrei que lá tinha o Mangás Sense Life E que traduzindo seria alguma coisa tipo sentido da vida Eita, né? Eita, né? E o melhor de tudo, gente, esse mangá é brasileiro E eu tô aqui agora pra compartilhar pra vocês como foi a minha experiência lendo ele Então, né? Então, pra começo Então, pra começo, eu achei bem interessante o jeito como os poderes Esse mangá são adquiridos Os chamados tributos, né? Quando uma pessoa morre, o seu último desert E ele se manifesta em uma forma de poder Pra matar o pessoal com a coela com parte de algum forte vínculo Vamos usar um pequeno exemplo Vamos supor que o personagem X morre Eu e ele tinham um forte vínculo com o personagem Y O poder que o personagem Y vai receber é uma coisa que tem a ver com essa pessoa que morre Eu e o personagem Y vai ter que usar esse poder Pra realizar o último desejo da pessoa Inclusive, os tributos que eu já vi agora E até agora foram O do Caleb, eu acho que é assim que se falou o nome Ele que tem um tributo que tem a ver com drogas Toda vez que ele usa uma droga diferente Ele consegue um poder diferente Inclusive, eu já vi ele usando Esse poder pra criar ilusões Pra paralisar E também um outro tributo que eu já vi também E foi o do Noah Que é basicamente um fuzil mágico Que funciona quase como se fosse um millionaire da vida Pra você ter... Nossa Então, se o Noah chamar o fuzil dele Ele simplesmente vai usando os tiros E também por algum motivo O fuzil do Noah não deixa ele se suicida Ah, inclusive ele até exemplificou Ou pro Caleb, né? E o que acontecia Ele pegou uma faca e ele pretendia cortar a própria garganta Só que daí então O fuzil dele primeiro deu um tiro no chão, né? Pra subir e depois deu uma inclinada E deu um tiro na laminar da faca Pra ele não se matar Tanto que pra vocês terem noção, né? Então, o Caleb e o Noah até fizeram um trato, né? Se não me engano era alguma coisa sobre o Noah ajudar ele E nesse problema, porque a cabeça do Caleb foi posta a prêmio E em troca, o Caleb lhe ajuda O Noah encontrar o sentido da vida dele Já que o último desejo da pessoa que compartilhava um vínculo com o Noah Tinha o intuito Que o Noah achasse um sentido pra vida dele Só assim ele vai poder se matar Enfim, agora também uma outra coisa que me chamou bastante atenção É como são desenhados os olhos dos personagens Gente, é que eu não sei se vocês sabem Mas tem alguns personagens Ou melhor, alguns autores que sofrem da síndrome da mesma face Calma aí, Pedro, o que que é isso? Deixa eu te explica Ah, eu já assisti Eric Yard Tem alguns caras de mangá Que as delinistas famosas Fazer assim, assim, a síndrome da mesma face É quando você quer desenhar E você acha uma face E um rosto que você sabe desenhar no Maburu E daí começa a desenhar ele em todos os seus personagens Aí, simplesmente porque é mais fácil pra você Só que ele Só que então, o mangá, cara de Sencilla Vai ficar prechou na hora de fazer Porque ele sempre acha um formato peculiar Pro olho de cada personagem Como, por exemplo, o do Caleb Que ele tem uma espiral na íris do Olhude Ele, com certeza, usa como uma forma de simboliza As drogas que ele usa pra ativar o tributo dele Ele, né, que eu não sei se vocês sabem Mas geralmente quando um personagem tá tonto Totalmente desnorteado Aparece uma espiral no lugar dos Olhude Ele, inclusive, eu me lembro de ter visto bastante Isso em Pokémon Toda vez que algum Pokémon acabava fora de combate E teve até mesmo um personagem que tava Teve até mesmo uma personagem que tava Tava com uma nota musical Desenhada na íris do Olhude Gente, pra você ter, nossa De como foi De como o cara que fez Sense Life Foi criativo na hora de fazer Esse mangá Sinceramente Eu tô torcendo pra que esse mangá do Sense Life Tenha um anime E também Pra eu conseguir mais acesso a mais capítulos Porque até agora Agora eu vi muita pouca coisa Opa, eu chego Então, gente Tem mais coisas que eu queria falar Mas isso vai ter que ficar pra um próximo vídeo Valeu e... Fui